O que é óxidos? É basicamente de reações e equações envolvendo óxidos e as principais aplicações desses compostos, certo? Pessoal, óxidos estão presentes em diversas reações e equações químicas e de acordo com aquilo que ele está reagindo, você consegue realizar a síntese de certos compostos. Basicamente, a gente viu que a classificação de óxidos está fundada nas reações características de cada óxido. Nós temos óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros, que tem aquele caráter duplo, temos óxidos neutros, que é uma reatividade muito baixa, comparado com óxido ácido ou óxido básico, peróxidos, entre outros. Basicamente, então, essa classificação é feita a partir das reações que esses óxidos participam. Quando você tem um óxido básico reagindo com água, você gera como produto uma base. Olha aqui na nossa reação. Óxido de cálcio reagindo com água, produzindo, pessoal, hidróxido de cálcio. Se você tem uma reação ali, ó, de óxido de potássio reagindo com água, você necessariamente tem uma produção de hidróxido de potássio, pessoal. Você gera a base. Óxido básico, então, reagindo com água, o que você gera? Você acaba sintetizando, então, base. Base. Quando você gera, você reage um óxido básico com um ácido, pessoal, é quase que uma reação de neutralização. Você gera ali, ó, uma... Um sal e água. Olha a nossa reação. Óxido de magnésio reagindo com dois mols de... Um mol de óxido de magnésio reagindo com dois mols de ácido clorídrico, gerando como sal o clorito de magnésio e água. Óxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de sódio e água. Então, óxido básico com ácido gera sal e água. Quando você tem agora um óxido ácido reagindo com água, você gera um ácido. É o contrário. Basicamente, a mesma ideia do óxido básico com água. Óxido ácido com água gera ácido. Olha lá, ó. Óxido SO2, dióxido de enxofre. Você gera, reagindo com água, você gera ácido sulfúrico. É óxido de manganês, pessoal. Óxido de manganês aqui. Óxido de manganês é... Com água gera ali, ó, o H2MNO4. Você gera também o ácido ali de manganês. Esse ácido, no caso, o nóxido no elemento central é o nóxido mais 6. Então, ácido manganês, manganídrico, 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 por aí. Porque o nóxido do manganês fica o nóxido de mais 6. Então, terminação ICO. Então, óxido de manganês gera o ácido manganídrico. Óxido ácido mais base, pessoal. Também vai ser bem parecido com a ideia de uma reação de óxido básico com ácido. Aqui, um óxido ácido reagindo com uma base gera sal e água. Hidróxido de enxofre reagindo com hidróxido de cálcio, produzindo sulfato de cálcio mais água. Dióxido de carbono reagindo com hidróxido de magnésio, produzindo ali, ó, o carbonato de magnésio mais água. Certo? Óxido anfótero. Lembra sempre, óxido anfótero, ele vai ter aquela característica de, ora, se comportar como base, ora, se comportar como ácido. Tudo depende do meio reacional na qual ele se encontra. Um óxido anfótero reagindo com ácido vai produzir sal e água. Um óxido anfótero reagindo com base também vai produzir sal e água. Lembre-se, ele vai ter essa característica intermediária, ora, se comportando de acordo com o que o meio reacional necessitar. Você tem ali, ó, óxido de zinco reagindo com ácido bromídrico, vai gerar brometo de zinco com água. Óxido de ferro 3 reagindo com ácido clorídrico vai produzir cloreto férrico mais água. Óxido de chumbo 2, óxido plumboso reagindo com hidróxido de potássio vai produzir ali o sal de K2, K2, chumbo O2 mais água, certo? Peróxido com água produz a base mais água oxigenada. Peróxido com ácido produz sal e água oxigenada. Temos ali, ó, Na2O2 com água produzindo hidróxido de sódio e peróxido de hidrogênio. Óxido de cálcio reagindo com água produzindo hidróxido de cálcio e peróxido de hidrogênio. Óxido de potássio, né, K2O2, desculpa, K2O2 reagindo com ácido bromídrico produzindo 2KBR ou brometo de potássio com peróxido de hidrogênio. E nós temos ali, ó, o peróxido de cálcio reagindo com ácido sulfúrico produzindo sulfato de cálcio e peróxido de hidrogênio também, certo? Dentre os óxidos, eu comentei até na aula anterior que por mais que você não tenha contato ou não tinha ouvido falar o que são óxidos, eu apostava que na sua vida você provavelmente tinha entrado em contato com muito desses óxidos. Porque eles são uma classe de compostos que estão presentes nas nossas vidas e só a grande maioria. Pessoal, o dióxido de silício, por exemplo, é um composto que você talvez não saiba de ouvido, porém ele é o óxido mais abundante na crosta terrestre. De tal maneira que ele é o formador da areia e do quartzo, pessoal. Às vezes você pensa, ah, mas eu pensei que era água. Então, o óxido de silício, o dióxido de silício, para ter uma ideia, ele vai estar em toda a sua parte de constituição de areia, ele é o fundamental ali, os silicatos naturais, que são óxidos duplos, sempre vão ter o dióxido de silício na sua composição. Então, ele é o óxido mais abundante que nós vamos ter na nossa crosta terrestre. Certo? Outro é o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, CO2, que está presente no nosso ar atmosférico, utilizado pelas plantas deles para fazer a reação de fotossíntese, até também utilizado como na indústria, principalmente na indústria alimentícia, para a gasificação de bebidas. Além disso, a sua forma sólida, o famoso gelo seco, que é utilizado desde para a refrigeração de alimentos, até também como utensílio de entretenimento em alguns shows. Aquela fumaça que tem no meio do show é gelo seco, nada mais nada menos do que dióxido de carbono no estado sólido que passa para o estado gasoso, a mudança do estado físico de sublimação. Certo? Óxido de hidrogênio, a água, H2O, que vai representar em torno de 60% da matéria da crosta terrestre e em seres vivos, na média, ela compõe 70% desses seres vivos. Provavelmente, a gente fala de uma molécula que é fundamental para a vida da maneira como a conhecemos, certo? E se trata de um óxido, óxido de hidrogênio. Se for ver agora o óxido de magnésio, ele é o responsável pela produção do hidróxido de magnésio após reagir com água. A gente viu lá que uma reação de um óxido de magnésio reagindo com água produz uma base. O óxido de magnésio é o responsável pela produção do hidróxido de magnésio, que, por sua vez, é o famoso leite de magnésio, é muito utilizado para tratamento de acidez estomacal, também toda a parte de queimação. É uma base bem bacana para tratamento de toda essa sintomatologia. Outra classe, outro composto que é muito conhecido na parte ali da nossa dia a dia é o peróxido de hidrogênio, que é um ótimo bactericida. Não sei se agora para vocês, mas na minha época, quando você fazia um machucado, colocava o quê? Água oxigenada. Então você colocava água oxigenada no machucado, fazia até, borbulhava ali. Fazia aquelas bolinhas porque estava liberando gás oxigênio também. É um ótimo bactericida e é um tanto um composto presente na água oxigenada. Muito importante você saber que ele é extremamente reativo em altas temperaturas. Então ele vai explodir violentamente em altas temperaturas. Outra coisa, ele também é atualmente o peróxido de hidrogênio, na questão da estética. Tem muita gente que utiliza peróxido de hidrogênio em uma concentração mais elevada para ocorrer a... fazer a descolonização de pelos, de maneira geral. Então, a famosa platinar o cabelo, que muita gente, vocês mais jovens, com certeza já estão um pouco mais por dentro disso, você utiliza peróxido de hidrogênio para realizar esse processo, certo? Na qual você tira toda a pigmentação do pelo através de uma reação com esse composto. Outro é o monóxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é muito mais comum você escutar. O monóxido de carbono, ele é um óxido que ele tem uma peculiaridade de ser altamente tóxico. O monóxido de carbono, ele é resultado da combustão incompleta, da reação de combustão incompleta. Ele é um gás inodoro, incolor e, como eu disse, altamente tóxico. Por quê? O monóxido de carbono, ele tem uma afinidade pela hemoglobina muito maior do que a do oxigênio. Então, existe o caso de você, de óbito, de muita gente vir a óbito pela inalação de monóxido de carbono, é algo que acontece porque um vazamento de monóxido de carbono, você não percebe que está tendo. Porque ele não tem um cheiro característico, ele não tem cor. E o problema é que ele se liga na hemoglobina com uma afinidade tão grande que ele não permite que o oxigênio se ligue à hemoglobina. De tal maneira, então, que o corpo não consegue ser oxigenado. Certo? Então, gerando um óbito por asfixia. É um óxido extremamente perigoso, resultado, então, da queima, combustão incompleta. Certo? Além disso, nós temos o óxido de cálcio, também conhecido como calviva. Ele é muito utilizado na preparação de argamassa, pessoal. Ali, seja para processo de calagem de solo, construção civil utiliza muito dele. E, basicamente, ele libera muito calor quando em contato com água. Por quê? Óxido de cálcio com água gera o quê? Base. Gera hidróxido de cálcio, pessoal. Libera muito calor. Então, basicamente, utilizado na construção civil. Esse processo de preparação de argamassa. É a principal finalidade do óxido de cálcio. Além disso, nós temos o óxido de nitrogênio. Temos uma diversidade de óxido de nitrogênio. Nós temos, basicamente, conhecido até hoje, se eu não me engano, oito óxidos envolvendo nitrogênio. Porém, três são os principais que estão e são de grande importância para a constituição da nossa atmosfera, como nós a conhecemos atualmente. Nós temos o N2O, o NO e o NO2, pessoal. O dióxido de nitrogênio, o óxido nítrico e o N2O, que é o óxido nitroso. Vale ressaltar que são os três principais. Também são os mais comumente que vocês vão ver em questões de maneira geral. Porém, não são os únicos. Nós temos aí oito mais ou menos conhecidos de maneira geral. Por fim, nós temos o trióxido de enxofre, o SO3. Pessoal, ele é um gás também incolor. Ele é tóxico quando em contato com a pele, causa irritação. E esse trióxido de enxofre, ele é um óxido ácido. E como característica, lembra da reação, óxido ácido com água gera um ácido. Certo? Óxido de enxofre, trióxido de enxofre, ele está muito presente na atmosfera como poluente. E quando ele entra em contato com a água, a gente viu que gera ácido, ele é o causador da famosa chuva ácida. Na qual ele, reagindo com água, ele forma ácido sulfúrico. E isso que causa, ao decorrer do tempo, uma depredação de vários patrimônios. É um dos poluentes de maior gravidade que nós temos atualmente na nossa atmosfera também. Certo? Pessoal, a princípio era isso que eu tinha para conversar com o óxido sobre vocês. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos aplicar alguns exercícios sobre esses conceitos. Ok? Um grande abraço. Até.